Sejam muito bem-vindos ao canal LerHQ07. No vídeo de hoje, trago a continuação de Injustice vs Mestres do Universo. Se ainda não acompanha essa história, deixarei o link dessa playlist abaixo. E sem mais demoras, vamos para o vídeo de hoje. O Oráculo Negro. Metrópolis. Agora vemos Batman e Goh. Enquanto Goh usa magia para acordar Batman, Batman começa a recobrar a consciência e fala. Eu, eu e Goh por falo. Caramba, você não sabe quem você é? E eu sou um alienígena mágico flutuante. Então isso provavelmente não está ajudando muito com sua confusão. Mas aqui vai. O Superman e sua tecnologia Bryniak te escravizaram. Eles te fizeram caçar dissidentes por eles. O seu filho trouxe meus amigos Himen e Tila para te salvar do Superman e da Mulher Maravilha. E ele, ele bem. A Mulher Maravilha, ela... Então, Batman vê seu filho morto à sua frente. Enquanto relembra o que Damian fez. E fica muito triste. Enquanto Batman segura Gorpo, ele fala. Gorpo, esse é seu nome, certo? Eu preciso que fique aqui, filho. Essa não é sua luta. E Gorpo chorando fala. Sim, senhor. E a narração de Batman nos fala. A Mulher Maravilha é uma das pessoas mais perigosas deste mundo. Então, vemos o corpo de Damian. Logo à frente, Tila e Mulher Maravilha entram em combate. É quando Batman recobra toda a... É quando Batman recobra toda a sua memória. E ele grita. Eu sou o líder da resistência. Eu sou Bruce Wayne. Eu sou o Batman. Eu sou um pai. Eu sou um pai. E logo, vemos Superman e Esqueleto. E He-Man que foi atingido pela visão de calor de Superman. Enquanto Superman se aproxima, ele fala. Esqueleto, recue ao seu laboratório. Vou me desfazer desse assassino. E Esqueleto fala. Sim, grande autoconselheiro. Como quiser. Eu vivo para servir. E Superman fala. Eu varrio multiverso por perigos em potencial ao meu mundo. Eu sei quem você é, He-Man. Espada mágica. Grande força. Mas você é jovem. Sem experiência. Um robô cópia recentemente usurpou. A lógica ditou que você estava bem abaixo da lista de possíveis ameaças do planetário de mundos. Muito abaixo de Darkseid. Até mesmo abaixo do Capitão Sinora. A resistência deve estar desesperada. Você não foi um bom líder. Você não pôde dar ao seu povo o que eles queriam. Nunca. Então, vemos He-Man. E ele está se recuperando com o poder de Grayskull. Enquanto fala. Não. Eu dei ao meu povo o que você tomou do seu Superman. E ataca Superman com sua espada. O cortando no peito. Enquanto termina falando. Eu os dei uma escolha. Agora, vemos Esqueleto. E ele fala. Eu vivo para servir. Ha ha. É quando ele escuta Zatanna falando. Então você é ele. O demônio mágico. Que tem ajudado Superman a encontrar artefatos mágicos. E quem tem tentado quebrar meus feitiços de disfarce. E encontrar a resistência. Tentado. Mas não muito. Esse poço de acesso. Ele leva até a Eternia, não é? Ainda falam sobre você por lá. Sabia? Dizem que você era muito astuto. Manipulativo. Um maquinador. O que você está planejando Esqueleto? E Esqueleto fala. Por que senhorita Zatanna? Eu não sou nada. Além de um cansado refugiado. De uma terra estrangeira. Armado somente com meu encanto. E ele puxa de sua cintura. Uma espada idêntica a de Himem. Enquanto fala. E uma grande espada mágica. Porém. Zatanna se prepara. Agora. Em Eternia. Castelo de Grayskull. É quando vemos vários parademônios. Lutando contra Estelar. E Mentor. Continua atirando neles. Porém. Logo atrás dele está o Lobo da Ester. Enquanto o Mentor fala. Derrubem eles. Não deixem ninguém entrar no castelo. É quando o Lobo da Ester. Ataca Mentor. Porém. Mentor se esquiva. Mas perde a arma que estava usando. E o Lobo fala. Me diga pequeno homem. Para quais deuses vocês rezam nesse mundo fedorento? E Mentor atira um laser na cara do Lobo. Enquanto o Lobo fala. E eles ainda te aceitariam quando você morrer pelo seu novo deus? Quando você der o seu sangue pelo Lobo da Estepe? Porém Mentor o pega e o joga de cima do castelo. Enquanto fala. Eu desperdicei sangue com deuses antes. Agora eu ponho a minha fé naquilo que sei que é real. Enquanto cai. Mentor continua batendo no Lobo da Estepe. E fala. Fatos. Ciência. E ele consegue se agarrar em uma rocha. Enquanto termina falando. Física. Enquanto o Lobo cai. A guerra se intensifica. Por todos os lados. Vilões e heróis entram em combate. E Mentor vendo tudo aquilo fala. Ah. Minha armadura está ficando mais pesada. Homens. Como está a batalha? Meu Deus. E Ciborgue fala. Mentor. Os parademônios têm apoio. Eu tenho o Planador. Depois que você pega o jeito dela. Ela é guiada como um sonho. Por Grayskull. Pela feiticeira. Então. Vemos Mentor no chão. Que logo ia ser atacado. Mas Ciborgue o salva. Atirando no inimigo. Agora vemos Maligna. E ela fala. Voltem para a terra de onde vieram vermes. Enquanto ao longe vemos Darkseid. E ao passar próximo dela. Ela se curva falando. Abra um espaço para um novo Rei de Eterna. Abra um espaço para Darkseid. E então. Darkseid. Junto com Vovó Bondade. Caminham através das lutas. Enquanto Darkseid fala. Sua maestria nas artes negras. É impressionante e maligna. Mas seu uso será desnecessário. Quando eu conseguir a equação anti-vida. É quando vemos o Gato Guerreiro. Rulando em cima de Darkseid. E Darkseid continua falando. Qual a necessidade da manipulação. Quando não existe a vontade. Qual a necessidade da necromancia. Quando não existe a morte. Porém. Um dos vilões agarra o Gato Guerreiro. E Darkseid continua andando e falando. Qual a necessidade haverá. Se só Darkseid é necessário. De volta a batalha de He-Man. Superman o joga longe. O levando de encontro a uns prédios. Enquanto fala. Você me faz lembrar de alguém He-Man. O nome dele era Billy. Billy Batson. Ele tinha mais ou menos a sua idade. A mesma ingenuidade. Enquanto atravessa as paredes com o corpo de He-Man. Ele continua socando o He-Man e falando. Ele via tudo tão simples. O certo e o errado. Mocinhos e vilões. Preto e branco. E nada entre isso. Ele achava que podia consertar todos os problemas. Com uma palavra mágica. Que ele conseguiu de um mago de barba branca. Porque pra Billy. Tudo que era necessário para ser um herói. Era dizer Shazam. Então. Superman dá um soco com toda a força em He-Man. Atravessando vários prédios. E continua falando. Eu também tive que matá-lo. E ao cair no chão. He-Man fala. Eu sei. Eu sei do monstro que você é agora. E do homem que costumava ser. Eu sei que um dia você foi um buscador da verdade. Um repórter. E novamente He-Man corta o peito de Superman. Antes que ele o atinja. Com uma rajada de calor. Enquanto fala. Depois que a luz morreu. Você parou de buscar a verdade. Você aceitou as mentiras que você mentiu pra si mesmo. E dá um soco em Superman. E continua falando. Você disse pra si mesmo. Que esse era o único jeito. E que você estava fazendo o melhor pra todos. Enquanto os heróis e os inocentes morriam. O soco é tremendo. Superman é jogado longe. Batendo várias vezes no chão. E He-Man salta. Empunhando sua espada. E o pior de tudo. Você decidiu que não precisava mais do repórter. Que você poderia ser o Superman. Sem o Clark Kent. E ao atingir o solo. He-Man segura a espada. Bem no peito de Superman. Enquanto Superman grita. Não. A espada começa a perfurar seu peito. E He-Man fala. Porque sem ele. Você esqueceu de sua humanidade. E começa a enfiar a espada no peito de Superman. Cada vez mais fundo. Enquanto ele tenta segurar. He-Man continua falando. Sinto muito Superman. Não resta nada em você para salvar. As mãos de Superman começam a sangrar. Enquanto He-Man continua falando. Não resta nada além de uma máquina. E Superman começa a sorrir e fala. Sim. A máquina. A máquina do Briniac me deixa sumir. Me deixa trazer paz. Então vemos Superman tentando dominar He-Man. Através da armadura de Kriptek. Enquanto fala. A máquina está em todo lugar. A máquina está em você He-Man. Você pegou a armadura Kriptek para você. E isso o torna meu. Enquanto He-Man grita. Logo acima. Vemos a Mulher Maravilha olhando a luta dos dois. Enquanto luta contra Chilla e Batman. E a Mulher Maravilha fala. Sim. Destrua o dissidente Superman. Então Batman está sendo enforcado com o laço da verdade. E ele fala. Diana. Nós éramos amigos. O que aconteceu com você? E com apenas uma mão. Ela joga Chilla longe. E fala. Nada aconteceu comigo Bruce. Houve uma guerra. E eu escolhi um lado certo. E ela pisa no peito de Bruce. Enquanto termina falando. E você sempre foi muito chato para admitir que escolheu o lado errado. Até agora. Me diga Batman. Você percebe que o nosso jeito foi melhor não? Nós fizemos deste mundo. Sem crimes e conflitos. Nós fizemos deste. Um mundo sem crimes e conflitos. Admita. Que a terra que fizemos. É a que você sempre quis. Enquanto Batman começa a ser sufocado. E cada vez mais ela puxa o laço. Enquanto fala. Nem mesmo você pode resistir ao laço de Estia. Se alivie e dá. Porém. Ela não nota que Chilla chegou nas suas costas. E enfiou sua espada. É quando ela afrouxa o laço. E Chilla a chuta pelas costas. Enquanto Batman grita. Não. Diana. Diana cai no solo. Totalmente ensanguentada. Enquanto Chilla fala. Isso é guerra Batman. A guerra tem vítimas. E Diana fala. Bom. Bom soldado. Agora. No castelo de Grayskull. Darkseid bate a sua porta. Enquanto a feiticeira fala. Pela deusa. E do lado de fora ele fala. Feiticeira. Me deixa entrar. E a feiticeira fala. Ninguém. Além do portador da espada mágica. Pode entrar nessa sala. E Darkseid fala. Muito bem guardião. Não tenho a espada do poder. Mas eu possuo o feitiço ômega. E ele usa seus raios ômegas para atingir a nave atrás dele. É quando vemos Ciborgue falando. Me desculpa garota. Eu sinto muito. E a narração nos fala. É a energia. E levar a morte para onde exista vida. Que ouse não se curvar a minha vontade. E voltando a Darkseid. Ele ataca. A porta do castelo de Grayskull. Com seus raios ômega. Enquanto fala. Nenhum monte de pedras. Ficará no meu caminho. É quando vemos. Uma enorme explosão. E a feiticeira quase atingida. Porém. A porta resiste. E Darkseid fala. Não. E mais uma vez. Ele usa seus raios ômega com tudo. E de novo. E de novo. Mais uma vez. Ele tenta com toda a sua força. Quebrar a porta. Enquanto grita. Não. Nenhuma magia vai me impedir. Eu recuso isso. Porém. Dessa vez. A porta explode. Jogando a feiticeira longe. E Darkseid entra falando. Isso não é nada. Perante a minha vontade. Ao longe. Mentor observa tudo. Porém. Não pode ir até lá. Pois os parademônios estão lutando contra ele. Agora na terra. Vemos Himen no solo. Resistindo. A armadura de Kriptek. Enquanto Superman fala. Na verdade. Eu quero agradecer Himen. Por muito tempo. A minha vida tem sido assistir de longe. Enquanto os outros impõem minha justiça. Mas isso. Isso foi divertido. Isso é o que eu precisava. Uma boa e velha briga de rua. Porém. Ele nota que algo está errado em sua armadura. Enquanto fala. O que? A Kriptek. Você. Você a modificou? E Himen fala. O poder de Grayskull. Flui por ela. Você se conectou diretamente a um condutor. Que você nunca foi capaz de conter Superman. Magia. E dá um soco com toda a força em Superman. Enquanto fala. E esperança. Logo voltamos ao castelo de Grayskull. E Darkseid fala. Uma estrutura interessante. Talvez quando tudo que viver for meu escravo. Eu a levarei tijolo por tijolo até Apokolips. Para ser usada como uma latrina para meus cães famintos. Porém. A feiticeira usa feitiços tentando conter Darkseid. Mas não é o bastante. Mas a vovó bondade sofre muito. Enquanto a feiticeira fala. Você nunca terá o Orbe do Poder. E Darkseid fala. O Orbe do Poder. A soma total da sabedoria do Conselho dos Anciões. Cojo este lugar foi construído para proteger. Feiticeira lança chamas em Darkseid. Porém. Não adianta. Ele continua andando e falando. Buscado por demônios. Feiticeiros e conquistadores sinuosos. Pelos segredos que ele contém. E ao chegar próximo da feiticeira. Ele dá um tapa nela. Enquanto termina falando. Pode ficar com ela minha senhora. E vovó bondade fala. Lindo pássaro. A vovó vai amar quebrá-la. E Darkseid fala. No tempo oportuno. Primeiro. O sifão da alma. Então. Darkseid. Utilizado do sifão em sua mão. Fala. Eu sei de todas as coisas feiticeira. Todas. Menos uma. Existe um conto desconhecido de muitos. De uma época muito antiga. Quando viveu um jovem chamado Hiro. O feiticeiro mais poderoso do universo. Em sua busca pela paz. E a harmonia universal. Ele chegou a uma equação. A equação era tão poderosa. E convenceu a todos. Que a viram da futilidade da existência. E os deixou maleáveis. A completa dominação. Hiro. Reconhecendo as implicações de tal coisa. A enterrou em sua mente. Na esperança de preveni-la. De ser descoberta por qualquer outro. Tão forte era sua vontade. Que mesmo na morte. Seu espírito perdurou. Guardando a equação. E dando a este lugar fabuloso. Seu poder. Por Eons. É quando vemos uma enorme explosão de energia. E o próprio castelo grita. E a narração nos fala. Que talvez continuasse por muitos outros Eons. Se todas as coisas não terminassem com Darkseid. Agora. Na terra. Vemos Superman. Sangrando muito. E os poderes de Himen. Começando a falhar. E ele fala. Ah não. Agora não. Então. Vemos que os poderes de Himen. Retornaram para o castelo. O destransformando para Adam. E Superman vendo isso. Aproveita para pegar Adam pelo pescoço. Enquanto fala. Ora. Olá. Príncipe Adam. O Himen tinha tantas coisas legais para falar sobre você. E Gorko fala ao longe. Caramba. Enquanto o Tila grita. Adam. Batman fala. Solte o garoto Clark. Acabou. Desista. E Superman fala. Desistir. Mas acabou de ficar interessante Bruce. Esqueleto. Eu tenho um novo artefato mágico para você fazer experiências. Esse aqui grita. Porém. Ele não vê esqueleto enquanto fala. Esqueleto. E de volta a Grayskull. Vemos todos os heróis extremamente feridos. Enquanto Stratos com muita dificuldade fala. Mentor. E Mentor fala. Não fale velho amigo. E ele continua falando. Avion. Foi conquistada. Minha irmã. Ela. Grayskull Dukum. Suportou. E Mentor fala. Stratos. Grayskull caiu. É quando vemos Darkseid. E ele fala. E eu vejo a vida de Hero. A busca por conhecimento. E paz e amor. Perda. Nojento. É quando eles escutam a voz de esqueleto falando. Me diga Darkseid. A solidão do bem é igual a desolação do mal? E Darkseid fala. Ah meu lacaio. Como pode ver. O meu plano se materializou. Claramente. O destino decretou a minha vitória. Quando te mandou a Apocólips. Quebrado e queimando. Como uma estrela cadente. Você fez sua parte. Venha. E ajoelhe-se perante seu mestre. E esqueleto fala. Por anos eu tentei entrar neste lugar. Mas somente alguém. Trazendo a espada do poder. Embebida com o poder de um grande feiticeiro. Poderia entrar. E ter seus segredos. Himen tinha a espada. E ele não desistiria dela. Então. Esqueleto saca sua espada. E fala. Então. Mestre. Minha única escolha. Se eu ia tomar o que era meu por direito. Foi fazer a minha própria espada. E embebê-la com o poder de outro grande feiticeiro. Um feiticeiro chamado. E ele grita o nome. Shazam. Continua. O campo de batalha final. E aí galera. O que acharam desse episódio? Comentem aqui embaixo. Curtam e ajudem compartilhando. Para que mais pessoas conheçam o canal. Conto com cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Valeu.